Então, prazer e satisfação de estar recebendo aqui um grande amigo, um companheiro de longa data, um dos profissionais de imprensa mais conhecidos e respeitados de Divinópolis. E a informação que ele estaria aqui hoje, aliás, já está bombando na internet, desde de manhã eu estou falando do meu grande amigo Eduardo Silva. Prazerão recebê-lo aqui. Quando eu falo do Eduardo, eu falo com muito prazer. Porque eu falei do bombando na internet. Deu na bobeira de colocar aquele vinho aqui, o negócio começou a ser compartilhado e todo mundo falar. E o Eduardo, assim, muita satisfação, Eduardo, que eu te recebo aqui. A gente que se conhece há mais de 20 anos, né? É bom que pro entrevistado não tem monitor, não, né? Aí o entrevistado vai olhar pra aquele monitor ali, aí ele desloca o olhar. Quando é que é aquele em cima. Aí você olha pra cima e aqui, por que não coloca um terceiro monitor aqui pro entrevistado? Por que o entrevistado fica só olhando pro monitor? Não, coloca lá de baixo, coloca lá de baixo. Eu aprendi, o Humberto me ensinou que eu tenho que olhar ali, né? Então, aí você vai e coloca a câmera. Eduardo, boa noite. Bacana estar aqui com você. Você começou o programa, foi em janeiro, não foi? Foi. De forma mais efetiva em janeiro. Foi em janeiro, né? E o Evandro, vamos lá, vamos lá e tal. E sempre não coincidia. Aí, hoje coincidiu e eu tô muito feliz. Olha, o Eduardo, que ontem fez aniversário, vamos aproveitar os parabéns aí. Hoje eu tô aqui mais pra rir do que eu vou falar. Eduardo, olha, o Eduardo a gente já se conhece há mais de 20 anos. É bom, é um bocudo, um bocudo do Samuel, né? É 25. Olha o Samuel, você nem sabe, cara. O Eduardo chegou em Divinópolis, 1989. 89, 89, em março, em março, 89. Tem uma coisa interessante, é bom também eu não deixo ele perguntar, né? Coisa interessante que hoje eu tava falando do meu programa, né? Quando o Eduardo é o chato e o aborrecido, aí não acha ninguém que me trouxe pra cá. Aí quando é um bom apresentador, é um bom comunicador, aí todo mundo me trouxe pra Divinópolis. A vida do Eduardo tem uns 5, 6 pais, né? Tem, tem. Aí hoje eu tava falando do meu programa que nem o Mairinque me trouxe pra Divinópolis. Nem o Mairinque. Quem me trouxe pra Divinópolis foi o Evandro. Ah, é, agora a culpa é minha. Eu falo isso com muito prazer. É, você fala mesmo. É igual um dia eu levei um pra rádio, o Mairinque, aí começou a dar problema o Mairinque. Você que me trouxe ele? Eu falei, não, eu só indiquei. Agora o espaço que você quer abriu. O Eduardo vinha da Rádio Santa Cruz. Rádio Santa Cruz. Parade de Minas. Você é natural de Parade de Minas. Ô, Evandro, ninguém, eu nunca falei isso no rádio ou na televisão, mas na realidade eu comecei a trabalhar em Três Corações. Ah, é? Três Corações? Três Corações, a terra do Pelé. Meu pai, só que Pelé não sabe, né? Não assume, né? Meu pai era funcionário público, né? Do DR. Do DR, que inclusive onde é a TV Alterosa era um escritório do DR aqui em Divinópolis, né? Nós já morávamos aqui em Divinópolis, já moramos, aliás, em 1982, se não me engano. E aí então, meu pai foi transferido lá para Varginha, na décima, porque os escritórios do DR, Parade de Minas é terceira, Formiga eu esqueci, em Varginha é a décima, né? E aí então, fomos para lá. E aí, lá em Varginha, eu conheci o Soafrânio. O Soafrânio era um locutor da Rádio Clube, Rádio Clube AM de Varginha. Já de idade, né? O grande problema, um dos poucos, Evandro, que valoriza o profissional de idade, é o Mairinque. Sim, que abre espaço. Um dos poucos. Porque nós temos aquela coisa assim, se ficarmos velhos, nós não servimos mais nem para o rádio nem para a televisão. E o Soafrânio era uma pessoa assim que era um locutor, que quando no auge do Rádio AM, ele era um grande locutor. Depois foi envelhecendo, a rádio foi encostando, foram aparecendo novos, hein? E o Soafrânio, um dia, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu trabalhava numa agência de publicidade, fazendo jornalzinho classificado. Na época, era só no... aquelas letrinhas que você tira e cola. Tipo, você ia montando. É, era mais ou menos isso, né? Aí o Soafrânio gostou da minha voz. Aí eu estava naquela fase de adolescência para adulto, e aí a voz grossa, né? Minha mãe chamava de galinha, garizé. Aí o Soafrânio gostou da minha voz e falou assim, eu vou te levar para um amigo meu, que é dono da rádio Tropical FM de Três Corações. O senhor Vitor. O senhor Vitor. E aí então eu cheguei na Rádio Três Corações com o Suafrani E aí o Vitor Cunha, se não me engano É Vitor Cunha, o senhor, não sei nem se hoje ainda é vivo Mas já era de idade E ele queria fazer um programa à noite na Rádio Tropical de Três Corações Um programa de música popular brasileira Maria Bethânia, Gal Costa, na época tinha uma roupa nova E ele falou assim, esse menino é o que eu preciso É o que eu preciso Parece que ele queria fazer um programa para ele ouvir Tem muito louco que faz programa para ele E oito às onze da noite era só música popular brasileira na Rádio Tropical FM E aí eu morava em Varginha, Varginha é como se fosse assim Divinópolis, Itaúna, trinta quilômetros de Varginha, Três Corações E eu ia e voltava todos os dias, trabalhava de segunda a sábado Mas como eu era de Pará de Minas Porque na realidade eu comecei a minha trajetória no rádio Em 1988, quando eu me alistei Aí eu fui dispensado do exército Aí logo eu fui dispensado do exército em abril Quando foi em junho Eu comecei a narrar de Três Corações Mas só que eu era de Pará de Minas Aí aquela vontade de voltar para a cidade de onde você é Para você, de onde você nasceu, né? Para você falar assim Poxa, estou voltando Estou voltando, agora trabalho no rádio Aí voltei Anos 80, quem trabalhava em rádio era um Era, nossa, era o auge da Rádio Extra FM Que tinha os melhores comunicadores de Minas Gerais Estavam na Rádio Extra FM Quando você olha para trás e vê toda essa história Hoje, com Cidade Urgente O que passa na sua cabeça? Rapaz É uma evolução, né? Muito grande Porque aí Eu fui para Pará de Minas E apresentar um programa musical Programa musical Notícia era só de hora e hora, né? E aí então eu fiquei um ano e pouco em Pará de Minas E aí surgiu a oportunidade de Aí eu tenho um irmão que trabalha no rádio também Que hoje é vereador lá em Nova Serrana Cláudio Queijo Ele veio aqui em Divinópolis Para tentar alguma coisa no rádio aqui Mas só que falaram para ele Que a Rádio Minas estava precisando de um locutor noticiarista Aquele de hora em hora, né? Do qual você era chefe do jornalismo naquela época E aí ele falou para mim Vai lá Então eu vim em Divinópolis Foi em março, né? E aí você falou assim Faz um teste A gente tinha tal de teste Eu tinha tal de teste, né? Aí um dia me falaram assim Grava um piloto para mim Aí no meio de comunicação Eu falei assim Caramba, poxa Com vinte e tantos anos de rádio e televisão Eu preciso gravar piloto ainda? Eu falei não Obrigado e até a próxima Tem o tal de piloto, né? Quem nasceu, nasceu com isso E pronto, né? E tal E aí o Evandro me mandou para o estúdio O Renato trabalhava lá, né? Aí me deu um texto, né? Me deu um texto para eu ler Aí eu leio Aí o Renato falou Não, o cara é bom E o Mairinque estava viajando O Mairinque estava viajando Eu nem conhecia o Mairinque, né? Nem conhecia o Sô Mairinque, né? O Sô Mairinque E nem o Mairinque Júnior O Evandro foi Está contratado Ai que delírio Ai que delírio Sem falar com o chefe Sem nada Ainda bem que deu certo Se der errado E o mais interessante, Evandro Que eu não esqueço até hoje Aí quando eu saí de Pará de Minas Você deixa os amigos Você deixa as noitadas, né? Naquela época onde funciona a Giros Hoje se chamava Estúdio 2000 E a gente era sócio de lá, né? Não pagava, né? Trabalhava na rádio, né? Não pagava E aí lá em Pará de Minas Eu ganhava um salário mínimo Era um salário Vim para Divinópolis Ganhando dois salários Aí você imagina no primeiro mês A festa, né? Dava sexta-feira Porque eu trabalhava só de segunda a sexta, né? Dava sexta-feira, quatro horas Eu ia embora Pegava o ônibus e ia para Pará de Minas E aí lá eu encontrava com os amigos Aí depois eu fui fazendo Fui conquistando amizade aqui em Divinópolis Aí fui conhecendo a noite aqui E aí fui desligando de Pará de Minas E até hoje eu sou bem desligado da cidade, né? Então a trajetória no rádio foi essa Bom E aí comecei a fazer o jornalismo, né? Você era o diretor de jornalismo Ficamos... Era eu, você, Samuel do Vale Marcos Vinícius e Rita de Cássia Rita de Cássia lá de... São João del Rey São João del Rey Louca, pirada Doida de tudo Ela ia gravar, ela esquecia o gravador Marcos Vinícius também Marcos Vinícius, coitado Marcos Vinícius, ele tem um negócio que é o seguinte Ele ia trabalhar e era da tilografia, né? Era a máquina da tilografia O Marcos Vinícius, ele tirava o sapato Só andava de meia Sim, ficava de meia na redação da rádio É, na redação E aqui na TV eu tenho o prazer de dividir o estúdio Nós temos três estúdios na TV Candidência Sim, tem história também esse estúdio E aqui eu tenho o prazer de dividir o estúdio justamente com o Eduardo Silva Além da resenha esportiva É... E é justamente que é o lado do meu estúdio É... Vamos mostrar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar Como é que é? Vamos mudar, levanta e vem Ah, agora sim Muito bem Agora sim Então, a gente divide o estúdio aqui É... E esse é o estúdio do... Cidade, né? Vamos fechar o zoom, Roberto Fecha o zoom, faz favor Fecha o zoom Nós estamos muito distantes É, pode Pode enquadrar melhor Evandro, esse estúdio aqui é o seguinte Eu estava do outro lado Do outro lado Aí o Everton Guimarães É... O Everton é sensacional Acho ele um baita profissional O Everton foi e falou assim Eduardo E o estúdio maior era meu Porque quando construiu aqui O Mairim que falou comigo assim Qual que é a parte que você quer? Aí você já veio aqui Eu falei Eu quero essa metade aqui toda pra mim Aí eu fiquei com aquela outra metade lá Não deve estar o Jajá ali, né? É... Aí... Aí o que que acontece? O resenha precisava de aumentar o estúdio Sim O espaço deles Aí o Everton foi e fez uma proposta pra mim Olha, eu preciso trocar com você Eu falei Não, comigo não Você vai me dar o quê? Não, eu te dou um painel novo Aí me trouxe pro lado de cá O estúdio na realidade, né? É um painel Isso aí acontece também nas grandes emissoras, né? Não é diferente, né? Noção Vamos aproveitar e mostrar aqui, ó Que são as câmeras que agora estão posicionadas No espaço aberto, né? Sim Essa câmera que você tá vendo aí Do sofá vazio As câmeras estão posicionadas É... E é isso aqui Meu fim espalhado Um programa de mãe Outra câmera ali Essa aqui é a campanha A campanha do agasalho aqui Estamos em sucesso, hein? Não, é... Amanhã eu vou chamar a atenção do pessoal Vou ver se o meu pessoal vai levar isso pro verão É porque a campanha do agasalho e o frio já tá acabando Ah, você falou uma questão aí Que as pessoas... É... É... Muito associada a você Eu vou chamar a atenção do meu pessoal As pessoas têm ideia de ser um cara muito bravo Você xinga, você fica nervoso O Eduardo Silva é desse jeito mesmo? Profissionalmente eu sou Profissionalmente eu sou Eu acho que... Eu acho que você tem... Você sai da sua casa Pra você vir fazer o seu programa Pra você apresentar É... Você tem que ter o microfone funcionando Câmera funcionando É cinegrafista Porque o telespectador a gente tem que ter respeito com ele É... Às vezes Às vezes a gente fica até meio alterado Porque televisão não é difícil de fazer Mas também não é fácil Exatamente Mas é uma rotina É... O Evandro chega aqui Tá aqui o espaço dele As duas câmeras posicionadas Isso é todo dia O microfone tem que tá funcionando Então quer dizer Se acontece Se acontecer uma falha Tudo bem Se acontecer outra Tudo bem Na terceira aí já Então eu sou assim Eu... 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 Às vezes... Você gosta de tudo muito certinho Mas tem que ser Tem que ser Eu acho que nós já passamos da fase de amadorismo Isso aí já foi lá pra trás Nós também já não temos mais idade pra ficar Pra ficar aí Brincando Brincando disso aqui, né? Brincando de ser profissional da comunicação, né? Eduardo, e aí... Vamos aproveitar que nós estamos aqui no seu... Aproveita Do cenário Aproveita Do rádio Do rádio Pra TV Do rádio pro Cidade Urgente Tem um outro programa no meio do caminho Qual? O programa de culinária Ah, sim, sim, sim E ontem eu tive a oportunidade de revê-la, né? Mas só no vídeo, né? A irmã do Jair Martins A Marisa É uma história muito bacana, Eduardo Muito bacana Eu... O Emerson Mota Era assessor do deputado Jair Martins E a TV Candidéia só tinha uma mistura popular do Bira E tinha o Kleber Faria E aí então Eu falei com o Emerson Mota Ô Emerson, eu queria fazer televisão E o Emerson me ajudou Porque eu gosto de falar também Que eu gosto de falar das pessoas que me ajudaram, né? Porque eu também não fui sozinho, né? Da mesma forma que foi você que me trouxe aqui pra Divinópolis O Emerson Mota, então E me levou até a Marisa Que era presidente da fundação Jair Martins Aí a Dalva trabalhava aqui Gosto muito da Dalva Eu acho uma pessoa de personalidade Personalidade E aí então nós fomos pra reunião com a Marisa Eu, o Emerson Mota A Dalva E a Marisa Aqui, abre aqui Eu e ele, o Roberto Aí ele fica interessado na história também, né? Aí O O Emerson Mota fez a apresentação Porque eu não conhecia A irmã do Do Jaiminho, né? Ele falou assim, Eduardo Você vai me dar problema Você briga Porque no programa no rádio era brigaiada pura É O Eduardo apresentava o programa de sete às nove De sete às nove da manhã Que era Despegável Que tem história também Que tem história também Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos voltar Vamos voltar Que esse negócio de ficar em pé já fica todo dia Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Aí Muito bem Aí Como é que está um enquadramento aqui, né? Ok, vamos voltar Voltamos Voltemos, né? Aí a Marisa falou comigo assim Você vai me dar muito problema Você briga Eu falei Não, Marisa Eu não quero programa de política, não Eu quero é cozinhar Mas você sabe cozinhar? Eu sabia pouco Porque quando eu era mais novo, né? Aí aprendi a fazer mingau de fubá Aqui mingau de fubá O básico do básico do básico O básico do básico, né? Aí falou assim Então, tá Tá feito E aí eu comecei a estudar Comecei a estudar Estudar um pouco de culinária, né? E aí foi Nós começamos o programa Prosa e Cozinha Programa que foi muito bom Eu considero assim Que é uma coisa que Era aos domingos Era aos domingos Meio dia De meio dia a uma Reprise às terças-feiras De sete às oito da noite Hoje Programa de culinária Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Mas só que tem Mas só que tem um detalhe Ô Evandro É Que o camarada Pra ele cozinhar e apresentar Ele tem que ter esse dom Tem que ser do ramo Tem que ser do ramo Aí naquela época não existia tanto Programa de culinária Não existia não Passamos então E aí depois E a TV Candidésia estava desativada Relativamente desativada Precariamente Era o Bira O Kleber Faria O programa da igreja evangélica Universal E aí então O Emerson Mota Mais uma vez Me ajudou Eu falei com Com o Emerson Emerson Eu quero fazer a cobertura Das eleições Quando o Demetrius Foi eleito Não sei em que ano Que foi 2004 2004 né Aí eu quero fazer A cobertura Aí o Emerson Foi e marcou Com o deputado Jair Martins Que aí já era o deputado Que olhava Aí eu fui Lá na casa do deputado Expliquei pra ele Eu expliquei pra ele Como que seria O formato e tudo Ele falou Pode fazer Pode fazer E aí nós buscamos Nós buscamos parceiros Pra esse dia E foi um dia assim Que nós ficamos De oito horas da manhã Até meia noite Transmitindo as eleições De Divinópolis Cobertura histórica Cobertura E tinha outros programas Intercalados E pra nossa falta de sorte Um dia antes Caiu um pedágua Aqui em Divinópolis Que queimou O aparelho De satélite Da TV Que retransmitia A Rede Minas Se não me engano Ou a TV Cultura Que era cultura Aí pronto Queimou o aparelho E agora Aí puseram A TV do Amazonas E agora Como é que faz Não Vamos começar Oito horas da manhã Aí começamos Oito horas E fomos o dia todo E aí Daí depois Veio Veio a parceria A parceria Do Mairink Com a fundação Jair Martins E que aí Então resultou Nessa emissora Hoje E o Cidade Entrou no ar Em 2006 Aí o Mairink Foi e me chamou E falou assim Eduardo Eu preciso de você Preciso de você Eu falei Ó Mairink Toma aí Eu hein Toma aí Eu sou Sou companheiro Né Ó A televisão Está reiniciando Nós não temos recursos Aqui é mesmo papo Né Mesmo papo Tem nada Tem nada Mas está certo Mas está certo E aí Então Até o cenário Isso aqui Que eu fiz Que eu fiz E que eu não dei conta de pagar Foi o Garrinjo que pagou No final das contas No final das contas É que eu lembro disso No final das contas Eu lembro disso Quer saber o negócio Vocês pagam O TV funcionava no andar De cima É Era Era Uma sala Do Costa Rangel Rapaz do céu Na verdade O estúdio era meia sala Do Costa Rangel Para tudo Era uma pobreza Uma pobreza Que as pessoas pensam As pessoas pensam Que eu apresentava Eu apresento o programa De pé Hoje sim Porque eu gosto Né É porque É porque É uma característica Do programa Mas na realidade Apresentar o programa De pé Em 2006 É porque não tinha Recurso Não tinha recurso Para ter uma mesa Uma bancada Um monitor Não tinha nada Era meia sala Do Costa Rangel Para todos Os programas Da TV E aí você Aí eu tinha Mais um desafio Que era Entrar no ar 11 horas da manhã Porque o meu programa É de 11 Às 11 e meia Como é que você faz O povo assistir Televisão Nesse horário Porque o pessoal Acompanhava o Kleber Né 11 e meia Mas aí A televisão Não tinha programação Já ligava 11 e meia E já pegava E aí então Começamos Começamos Eu não sabia Na realidade Eu sei Eu sabia pouco De televisão Porque a televisão Aqui em Divinópolis Ela foi implantada Em 1990 Sim É 1990 Exatamente Você À frente Desse projeto É Eu era ligado A um grupo De Pará de Minas Que era ligado A fundação Já em Martins Aí criamos a TVI TVI Que ainda está no ar Que ainda está no ar Em Pará de Minas Faz lá um trabalho Importantíssimo Na região Na região E aí então Depois o grupo De Pará de Minas Separou da fundação Aí veio a TV Candidés E tal Então eu tinha Uma noção Pouquíssima De televisão Mas Tinha que fazer Vamos na cara E na coragem Vamos na cara E na coragem E fomos Aí depois De 11 Às 11 e meia Passou De 10 e meia Às Às 11 e meia Aí depois Passamos De 10 De 10 De 10 e 15 Às 11 e 25 E aqui estamos nós Graças a Deus Até hoje Em fevereiro Agora dia 10 De fevereiro Completa Completa 8 anos 8 ou 7 2006 7 anos Que nós estamos No ar E aí a TV Candidés Foi crescendo Então essa é A trajetória Do programa Você pensa em Colocar novos Programas no ar Eduardo Você sempre foi Visionário Para isso Sim Sim E Dos programas Dos programas O programa Nos bastidores Da fama Fui eu que criei É Eu criei Alguns outros Programas Mas eu Depois eu fui Eu fui Não Eu vou cuidar Só do programa É o famoso Focar É o focar Focar Você tem que focar Em alguma coisa Aí eu larguei o rádio Larguei o rádio É que durante um tempo Você ainda fazia o rádio Eu fazia o rádio Fazia o rádio E a TV E a TV Mas só que depois eu fui vendo Que eu fui Eu fui me encantando Pela televisão A televisão Ela é encantadora Hoje Televisão Para mim Eu acho Encantadora E aí Larguei o rádio Dediquei a televisão Mas só que Aí o Mairim que foi Nós negociamos Os bastidores Da fama Que eu criei Eu trouxe o Cris Aqui para a televisão Já te contou a história Aqui no programa No seu programa Criei o programa Aí Culinária Não tive como Continuar Porque era Não era fácil Alguma receita Deu errado? Deu Deu errado Mas era O programa de culinária Ana Maria Braga Não dá errado Não dá errado Porque elas tem lá Não Elas tem 50 prontas Esses dias Esses dias Eu estava Esses dias não Já tem um tempo Eu estava lendo uma reportagem Ela acorda cedo Realmente Ela acorda cedo Só que cozinhar mesmo Ela tem nutricionista Ela tem cozinheiras Ela tem Fugões Fornos E mais um monte de coisa Mas é Mas quando ela era Da TV Record Não tinha essa estrutura É Olha Tem uma frase Quem fala Eu vou até citar aqui Um colega nosso Aqui também Que em breve vai estar Aqui no programa Que é o Kleber Faria O Kleber O Kleber sempre brinca Uma frase E aqui a gente faz A nossa A nossa Fazer TV educativa Interior É difícil É difícil A gente sabe É uma luta Aqui tem uma estrutura Grandiosa É muita gente Trabalhando Então o Kleber Fala o seguinte Fazer o que o Galvão Bueno Faz Lá É fácil Eu quero ver o Galvão Bueno Sair de lá Vim fazer o que a gente faz Mas é a pura realidade Evandro É a pura realidade É Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Para você Eu já aprendi Eu já aprendi A trabalhar Com o que nós temos Sempre tem alguém Que conversa comigo E que tem vontade De fazer alguma coisa Na televisão Ah mas tem que melhorar Isso Eu falo assim Companheiro Nós temos aquilo ali Para te oferecer Eu aprendi isso Com o Mairink Sim É igual aquela câmera Agora que a Rede Globo Trouxe Que tem jeito De ver um não sei o que Na Copa das Confederações Aquilo lá é ótimo A gente não tem uma realidade A gente não tem uma realidade Dessa É mas pelo que nós temos Nós fazemos muito E fazemos bem feito É E está certíssimo Fazer lá é muito fácil Quero ver a turma de lá Vim cá e fazer aqui Quero ver a turma de lá Fazer aqui Quero ver a turma É sem É porque Nas grandes emissoras Os apresentadores Tudo lê Só é o TP Exatamente Mas fazer espontâneo Igual a gente faz Sem um pedaço de papel São pouquíssimos Você tem muito assim A cara da TV Você tem um vínculo Uma relação muito forte Com a TV Candidésia Inclusive Teve a oportunidade De deixar a TV Para apresentar Programas Em outras Grandes emissoras É E eu estou Para ficar Aqui você tem Aqui você tem Essa liberdade De fazer Evandro Eu vou te falar uma coisa Eu tive duas oportunidades Duas Duas oportunidades E que eu agradeço Eu agradeço mesmo Pedimos chamar o intervalo É Daqui a pouco Vamos falar das oportunidades Primeiro É Aguenta a mão aí Aguenta a mão Eu tive duas oportunidades Que eu Eu agradeço mesmo Ao Ao Caio Da TV Alterosa Na época você estava lá também Estava lá também Deu uma força Só que Eu não Eu não Não me identifiquei Com O contrato Da Proposta Da proposta E outra coisa também Eu gosto de Eu gosto de Belo Horizonte Eu gosto de Belo Horizonte À noite Eu acho muito bonito A cidade Para você sair Para você divertir Um monte de carro É bonito realmente É Agora durante o dia Aquilo ali é um inferno Então eu não sei Se eu me adaptaria Em Belo Horizonte Ah Você tem também Se caso foi chamado Ir para Belo Horizonte Ah não Quero isso não E uma outra Uma outra oportunidade Rapaz Que eu tive E foi muito bacana E eu Agradeço também Agradeço ele É um camarada assim Que Sempre está Lembrando Lembrando de nós Aqui em Divinópolis Que é o Everton Que hoje está na TV Bandeirantes Que É Está fazendo um sucesso danado Na TV Bandeirantes E quando Logo da saída Do Maracanã Para A Record Aí parece que ele saiu Numa quarta-feira Parece que só mandou um e-mail Tinha avisando Tinha assinado Para conferência É Estou indo E aí então O Everton Falou meu nome lá Falou meu nome Para o Júlio Que é o diretor De jornalismo E aí ele foi E me assistiu Pela internet Pela Pelo nosso link Aí gostou da minha apresentação Mas só que parece que A televisão Já tinha acertado Com aquele rapaz Que está lá Que é do Espírito Santo Isso foi em novembro Novembro Então Aí eu já iria Aí eu já gosto Aí eu já iria Então São essas oportunidades Mas aí depois O Mairim Que foi Bom, mas É porque aqui Nós temos contrato Temos contrato E aí E tem multa No contrato Que as pessoas Às vezes acham Que é brincadeira Mas não é brincadeira É multa E o bicho pega É, o bicho pega O Mairim que foi Me chamou E claro que ele está certo É claro que ele tem que defender A audiência De seu programa Para ele Isso aí é natural Não Você não vai não Porque Nós temos um contrato Assinado E o escritório Não tinha feito Contrato Comigo Aí eu falei com ele Mairim Que eu não tenho Contrato com você Não Meu contrato está vencido Tem sim Eu falei Não, está vencido Aí foi lá Por que vocês não fizeram Contrato Mas acabou ficando Aí eu falei Não Eu Eu Vou ficar aqui E tal E tal E tal Gosto Gosto demais O trabalho Gosto 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 da televisão A gente tem Tem que ter liberdade Para você trabalhar E essa liberdade Poucos te oferecem Como Exatamente Como uma A televisão A televisão Falando aqui Vai acontecer em breve Uma das paixões Que você tem É a política Política Adoro Adoro Gosto muito Eu vivo política Desde 1990 Né Evandro Quando Na época Na época da campanha Do presidente Collor É Sem que a gente rodava A gente rodava a música A gente trabalhava Na Rádio Minas A gente rodava a música Do Lula Não tinha essa fiscalização A gente levava a musiquinha Do Lula E rodava Aí o O Fernando Collor Que era o caçador De Marajás Ele veio fazer aqui Um comício aqui Primeiro de junho Com Goiás Goiás É Goiás E aí então O Evandro me escalou Para fazer a cobertura Eu não sabia Absolutamente nada E o milionário Zé Rico Vieram cantar Vieram cantar Fazer um show aqui E aí o Evandro Aí parece que A dona Risoleta Neves Acompanhava também Acompanhava E aí eu falava E aí como é que está aí O Eduardo A galera está vindo A galera está aqui A galera está aqui A dona Risoleta Vai falar Justamente Justamente Mas aí então A política eu gosto Desde lá Eu venho acompanhando E o grande detalhe nosso Nós que vivemos o jornalismo É o que acontece No jornalismo A política Nós não esquecemos Exatamente É porque você Por exemplo Você já viveu Por exemplo Quando eu vim para cá Era o Galileu Que era prefeito E daquela época Para cá Nós cobríamos A vida política Reuniões de câmara Reuniões de câmara E então A gente conhece Praticamente Os partidos Na época PFL Na época Hoje nem existe mais E assim vai A gente conhece A trajetória política De muitas pessoas Aqui Na nossa cidade As brigas As uniões As separações As separações E tal Mas eu gosto muito Da política Fui candidato Uma vez Candidato Deputado federal Me considero Um vitorioso Inclusive Cumprimentado Pelo O deputado Jair Martins Você foi na cara E na coragem Na cara E na coragem Eu tive Quase 3 mil votos Quase 3 mil votos Não tinha Eu Evandro Antes Um dia antes Das eleições Nós estávamos Distribuindo Panfleto Em Oliveira Em Oliveira E aí então Nós estávamos Levando Um pessoal Que estava Me ajudando Ali no Nações Quando chegou Ali no Ponte Funda O carro Apagou Ai gente O carro Estragou Estragou Era gasolina Acabou a gasolina E não tinha Dinheiro Para pôr gasolina Esse é o candidato A deputado federal Mas eu gosto Aí o Tiburcio Foi lá E salvou A gente No dia seguinte Foi Mas eu acho Isso Para a minha vida Foi muito bom Foi muito proveitoso Eu gosto Eu gosto Assim De desafios Depois tive a oportunidade De ser candidato A vereador Aí Não quis ser Porque eu Eu sou Eu sou o tipo Da pessoa Assim Quando eu falo Com a outra pessoa Assim Eu vou te ajudar Pode acontecer o que for Companheiro É companheiro É companheiro Então Uma eleição Eu ajudei A abrir mão Para o Gilberto Machado Ajudei No que pude Nessa eleição O Eduardo Da print junho Me pediu Me pediu Me pediu apoio Ajudei Ajudei E aí Nesse meio tempo Nesse 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 junho Final de convenções Surgiu uma oportunidade Que hoje Hoje As pessoas As pessoas Que analisam Política Elas falam comigo Assim Se tivesse Se tivesse ido Teria sido interessante A sua Sua participação De ser um candidato E o candidato É prefeito Aí o meu partido Conversei com o presidente Do partido Mas antes mesmo De colocar o bloco Na rua Aqui ó Corta aqui Para aberto Aqui ó Faça o favor Corta para aberto Aqui Antes de colocar O bloco Na rua Eles puxaram Meu tapete Eu pedi Eu pedi Para cortar Para aberto Só para Ver sua reação Antes mesmo Mas só Que foi Foi bacana Eu acho que Evandro Uma coisa interessante O Mairim Que fala isso E a gente tem que levar Isso em consideração E eu levo Nós que estamos Na televisão Nós estamos Com 80% De uma campanha Política Pronta 80% Os 20% É você levar As suas propostas E você levar O seu material Publicitário Porque saber Quem é Evandro Araújo Praticamente a cidade inteira Sabe Quem é Eduardo Silva Quem sabe Netinho É Justamente Então a gente Já tem Já É quase que Um ano Inteiro Mostrando Então Pelo que você Propõe a fazer Já está quase que Pronta uma campanha É Muito bem Novidades Poderam vir aí Depois desse discurso Que você fez Depois desse discurso Mas eu digo pra você Uma coisa Eu tenho vontade De ser De ser Um mandato Nada de carreira política É aquele que tem início Que tem a data de entrada E a data de saída Data de validade Pronto Pronto Fiz Fiz pela minha cidade Fiz pela minha filha E pronto Nada de Querer brigar Por causa de De ser Quero ser candidato Quero ser Eternamente Eternamente Isso aí não Isso aí não me apetece Não Eduardo Silva Um prazerão Recebê-lo aqui Obrigado Prazer foi meu Muito obrigado Pessoal de casa Obrigado Ontem foi meu aniversário Já falei Já falei E agradeci Eu estava falando hoje Que eu recebi Mais de 200 mensagens De felicitações Ainda estou recebendo Obrigado mesmo Pessoal Tudo que nós Tudo que nós Conquistamos Ao longo desses anos Nós devemos isso Ao público Exatamente Nós devemos isso Ao público Não está acordado Até essa hora Assistindo Justamente O Mairim Que encontra com a gente Na rua e fala Que encontra na rua Hoje eu encontrei com o Orlando Lá da Vila Romana O Orlando É bom que o telefone toca Ao vivo Ao vivo Eu encontrei com o Orlando Quem está ligando Não sei Ele está ao vivo Eu não sei Eu encontrei com o Orlando Aí ele estava indo Num restaurante Que eu indico Que é o restaurante Fontes Estava indo lá Falar Eu vim aqui experimentar A comida Então as pessoas As pessoas confiam E acreditam naquilo Que a gente fala E eu vou te dizer Será uma das melhores coisas Que tem quando alguém Para a gente Ir a rua Assista o seu programa É bom É ótimo A gente fica satisfeito É o prazer Que a gente tem Ô Evandro Evandro As pessoas não chegam perto de mim É porque eu tenho aquela coisa Assim Eu sou um pouco fechado Mas é Mas é o meu jeito Mas eu não Eu não sou mal educado Não sou mal educado Eu sou Eu sou Na maioria das vezes Eu sou muito bem educado Eu Eu peço por favor Eu agradeço Você entendeu? Então as vezes as pessoas Têm assim Um pouco de receio De chegar perto de mim E aquelas que chegam Aí depois elas Elas têm uma outra Impressão Impressão a meu respeito E quando chegam pra mim Várias vezes E encontrei muita gente A rua vira pra mim E fala assim Ô Eduard Silva E opa Aí não é grossa Beleza E você ia me chamar De Everton Guimarães É troca Me chama Tem um cara aqui em Divinópolis Não falou Mas só me chama de Samuel Todo lugar que eu encontrei E aí Samuel Não E tem um que só me chama De Aguinaldo É só de Aguinaldo Evandro Então é isso Obrigado mesmo De coração Obrigado ao público Que continue nos assistindo Continue prestigiando A TV Candidés Que nós estamos aqui É pra trabalhar É para a nossa cidade Para a nossa pequena região De cobertura Da TV Candidés Mas não adianta nós pegarmos No Brasil inteiro Se nós não damos conta De cobrir Se nós não dermos conta A gente faz o nosso Arroz com feijão bem feito Arroz com feijão E Nova Serrana em breve Nós estaremos lá Cobrindo as informações Da cidade Em São Gonçalo do Pará E outras cidades também É isso Amanhã estaremos lá assistindo E nós estamos aqui no Brasil E nós estamos aqui no Brasil